O Imbam, há pouco tempo, surgiu com uma proposta, vamos acabar com o comércio legalizado com os criadores de animais selvagens. Que juntou bastante polêmica, eu sei que muita gente vai ter um ponto de vista diferente, houve uma discussão muito grande sobre isso, mas assim, organizações internacionais que combatem o tráfego, eles têm como uma linha de proteção justamente estimular o comércio legal. O seu comércio legal, indiretamente, acaba coibindo o tráfego. E eu vou te falar, pela minha experiência, assim, na clínica, eu conheço pessoas extremamente humildes, que fazem até financiamento para comprar um animal legalizado. Porque é caro, realmente é caro. E depois de dois, três anos, que o animal chama teu nome, canta o hino do São Paulo ou do Corinthians, né? Se um fiscal vai pegar o teu papagaio, quanto que você paga para ele não levar? Faz o tal, não tem valor. Tá? Porque 99% das pessoas que compram do tráfego, elas não compram porque tem, ai, eu queria um papagaio. Elas compram porque tá passando na rua, vê um cara abrindo uma caixa e fala assim, ó, tá vendo esses papagaios? Se eu não vender hoje, eu vou matar tudo. É na base de chantagem emocional. Ele vai fazer isso, mas ele fala que vai. Por quê? Ele falando assim, ele vende tudo na hora. Porque a pessoa sente a obrigação de salvar aquela ave. Então ela acaba comprando para não deixar o traficante malvado matar. Só que quando ela compra, o cara vai lá e pega mais. E é assim que acontece. Isso a gente falou do tráfico comum. E tem o tráfico especializado que é outra coisa. É outra linha de combate que são tráfico de animais extremamente raros. Que geralmente são mandados para a Europa ou para colecionadores. Então, essas pessoas, na verdade, elas têm que ser conscientizadas. Olha, você vai pegar e não vai comprar. Sei que vai doer o coração, mas não compra. Porque a partir do momento que você compra para salvar um, você acabou de condenar um monte de outros animais. Para mim, o problema de qualquer tráfico não é quem vende, é quem compra. Porque quando você tem mercado, você produz, produz o produto. O que eu acho mais eficiente é a pessoa comprar os animais certificados. Porque hoje existem muitos criadores no Brasil, animais silvestres, animais certificados. E se você, se a pessoa quer realmente ter um bichinho, tudo bem, pode ter. Ela quer ter um papagaio, uma vontade, já teve um, já morreu, não tem problema. Existem animais certificados. E você não precisa estar colaborando com essa rede, né? Que cada vez vai mais aumentando sua clientela. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto